Oi, galerinha! Tudo bem? Muito bem! Olha só, voltei para cá! Isso mesmo! Mas olha só, né? Tomara que isso passe logo, não é mesmo? Isso, para a gente poder estar lá no colégio todo mundo junto. Isso! Olha só, se vocês precisarem sair, usem máscara e bastante álcool em gel na mão, tá bom? Para que esse vírus vá embora! Tudo bem? Muito bem! Meus amores, então, olha só! Vamos voltar com as programações aqui do YouTube, tá bom? Para hoje, preparei uma musiquinha aqui, ó! Muito divertida, que mexe o corpo todo! Então, vamos lá? Muito bem! Eu sabia que eu podia contar com vocês! Então, vão me preparar e eu já venho! Na palma! Na palma! Na palma! Na palma! Na palma! Vai na palma! Na palma! Na palma! Na palma! na palma! Olha só! Um, dois, três! Vai rodar, rodou! Vai rodar, rodou! Um, dois, três! Vai rodar o motor, vai rodar o motor Na toca do coelho, na toca do coelho Vai, vai, toca do coelho, na toca do coelho Pique, esconde, esconde, esconde Na toca do coelho Pique, esconde, esconde, esconde Na toca do coelho Marchando, então soldado Na toca do coelho Marchando, marchando, marchando Na toca do coelho Correndo, parado Na toca do coelho Correndo, correndo, correndo Na toca do coelho, vai Toca do coelho, na toca do coelho Vai, vai Toca do coelho, na toca do coelho Olha a onda, onda, onda Na toca do coelho Olha a onda, onda, onda Na toca do coelho Desce, sobe, desce, sobe Na toca do coelho Cabeça, umbre, joelho Na toca do coelho Cabeçã, do joelho, na toca do coelho Vai, vai, toca do coelho, na toca do coelho Vai, vai, toca do coelho, na toca do coelho Imitando o saci, na toca do coelho Pulando, 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 na toca do coelho Imitando o robô, na toca do coelho Tançando igual o robô, na toca do coelho Imitando o passado, na toca do coelho Balança, balança, balança os braços, na toca do coelho, vai, vai, toca do coelho, na toca do coelho, vai, vai, toca do coelho, na toca do coelho. Pique, esconde, 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 na toca do coelho, pique, esconde, 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 na toca do coelho. Marchando enquanto soltado, na toca do coelho, marchando, 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 na toca do coelho. Correndo, parado, na toca do coelho Correndo, 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 na toca do coelho Vai, toca do coelho, na toca do coelho Vai, vai, toca do coelho, na toca do coelho Olha a onda, 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 na toca do coelho Olha a onda, 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 na toca do coelho Desce, sobe, desce, sobe na toca do coelho Desce, sobe, desce, sobe na toca do coelho Cabeça, ombro e joelho Na toca do coelho Na toca do coelho Vai, vai Toca do coelho Na toca do coelho Imitando o saci Na toca do coelho Pulando, pulando, pulando Na toca do coelho Imitando o robô Na toca do coelho Dançando igual o robô Na toca do coelho Imitando um pássaro na toca do coelho Balança, balança, balança os braços na toca do coelho Vai, vai, toca do coelho, na toca do coelho Vai, vai, toca do coelho, na toca do coelho Toca do coelho, na toca do coelho Vai, vai, toca do coelho, na toca do coelho E marca um, dois, três Vai rodar o motor, vai rodar o motor Um, dois, três Vai rodar, rodou! Vai rodar, rodou! E aí, galerinha, gostaram da música Toca do Coelho? Eu também adorei, super divertida. Conseguiram me imitar, conseguiram fazer igualzinha a música? Muito bem, meus amores, eu sabia que vocês iam conseguir. Então, milhares de beijos. Tchau, meus amores. Amanhã tem mais. Olha só, se cuidem, viu? Tá bom? Beijão! Tchau!